Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver as melhores pagadoras de dividendos por setor da Bolsa de Valores. Não vamos ver todos os setores, vamos ver alguns setores selecionados que têm ações com bons dividendos. Beleza? Se liga que a gente vai fazer essa seleção de boas pagadoras de dividendos pelo indicador Dividend Yield. Se você não conhece ainda o Dividend Yield, ele é, quer dizer, o Dividend Yield considera os proventos pagos nos últimos 12 meses. Então preste atenção, tem que somar todos os proventos que foram pagos nos últimos 12 meses, incluindo o dividendo, incluindo os juros sobre capital. Pega 12 meses, soma tudo isso e vai dividir pelo preço da ação hoje. Eu vejo muita gente fazendo conta de Dividend Yield errada e chegando a conclusões erradas sobre o dividendo da empresa. Dito isso, vamos lá ao nosso primeiro setor e vamos ver inclusive aqui setores que todo mundo gosta, como bancos e setor elétrico. Vamos começar pelo setor de combustíveis, que é um setor que está entregando um bom Dividend Yield em algumas empresas. Vamos lá, aí entra a Vibra, já com Dividend Yield bacana, de 7%, e é uma empresa que vem pagando bons dividendos nos últimos anos. A Raizen com 7% e a campeã Petrobras com Dividend Yield de 20%, a Petrobras que vem pagando ano a ano ótimos dividendos. Ela já chegou a pagar 60% de dividendos, acho que foi em 2021. Então ela vem pagando ótimos dividendos, sempre mantendo acima da faixa dos dois dígitos. Então se liga aí, por isso que o setor de combustíveis entrou na lista, por causa principalmente da Petrobras. Setor de seguro, é um setor que historicamente paga bons dividendos, é um setor muito resiliente, ou seja, ele não sofre na crise. Você tem uma crise econômica, setor de seguro está ok. Você tem uma crise política, setor econômico está ok. Ele é um setor muito resiliente, a sua receita é muito resiliente. Então, Porto Seguro, já com 6%, uma das maiores empresas seguradoras do Brasil. Depois, o Alfa, Alfa Seguradora, essa aí com certeza pouca gente conhece, BRGS6, com 6% de Yield. Caixa Seguridade, que estreou na Bolsa há pouco tempo, com 7% de dividend Yield. E BB Seguridade, a campeã aqui com 9% de dividend Yield. BB Seguridade também, uma empresa que sempre entrega ótimos dividendos para o acionista. Então, o setor de seguro, como você vê, tem muitas opções de dividendos. Energia elétrica, aquele setor preferido da galera dos dividendos. Vamos começar aqui com Endy. Endy está com dividend Yield baixo, um dividend Yield nos últimos 12 meses. Não foi aquele dividend Yield maravilhoso. Foi de 5% apenas, mas é uma empresa que vem consistentemente entregando bom dividend Yield. Transmissão Paulista, com dividend Yield de 8%. Está bem figurando aqui na nossa relação. Semig, olha aí, Semig, com 9% de dividend Yield. Se você pegar os últimos 10 anos, a Semig está entre as top 10 pagadoras de dividendos, sabia? É uma empresa que sempre paga bons dividendos. Taesa, 10% de dividend Yield. A Taesa, nesse ranking que eu falei de 10 anos, a Taesa é líder. Ela lidera esse ranking como a maior pagadora de dividendos. Em primeiro lugar, a Aurem. Aurem, empresa Aurem, o código é Aurem 3, antiga CESP. Lembra da CESP? Então, ela foi privatizada, mudou de nome e virou Aurem. Só que esse dividend Yield de 15%, você tem que ter cuidado. Porque ela não deve pagar esse dividend Yield nos próximos anos. Isso aí foi um dividendo extraordinário que ela pagou em 2023 e não deve se repetir. Então, fica ligado antes de ficar aí animadinho para comprar a ação da Aurem. Próximo setor, setor também muito querido de todos os investidores que focam no dividendo, que focam na construção de renda passiva. Olha aí, é o setor de bancos. Então, Banco e Sul, com dividend Yield de 7%. Ação que está muito descontada agora, a gente está passando para esse momento aí. Próxima daquela crise toda que afetou o sul do país, das chuvas, do alagamento. Então, o Banco e Sul teve suas ações muito penalizadas. Depois, o Banco do Brasil, com dividend Yield de 8%. Itaú, também com dividend Yield de 8%. Bradesco, também com dividend Yield de 8%. Então, tudo empatadinho aí. E, em primeiro lugar, para a surpresa da galera, o Banco BMG é com dividend Yield de 13%. O que aconteceu com o BMG? Nada. É uma empresa que paga bons dividendos, só que o preço caiu. O preço do BMG era cerca de R$8, R$7, R$9. E, recentemente, o preço deu uma queda lá para a casa dos R$2, R$3. Então, com essa queda no preço, o dividend Yield chegou até 20%. Então, essa queda no preço tornou o dividend Yield alto. Porque o dividend Yield nada mais é do que a relação, o preço que você paga e o dividendo que você ganha. Como você está pagando um preço menor, o dividend Yield acaba sendo bem maior. Tá bom? Então, olha só. Se liga. Eu tenho aqui um presentão para você. Que é uma lista completa das 50 melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Não daria tempo de fazer um vídeo com todas essas empresas. Então, a gente botou nessa lista e você vai receber gratuitamente. Como é que você faz? É só você ir no link da descrição. Já deixei o link na descrição. Você clica no link, bota lá seu e-mail e você vai receber no seu e-mail essa lista. Joinha? Então, não perca essa oportunidade aí de receber esse material que vai te ajudar muito no seu estudo. Vamos junto? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.